O momento de reunir funcionários e celebrar a concretização de projetos que ajudam a universidade a crescer. Aconteceu em novembro a sexta edição do prêmio aos profissionais da carreira PAEP, que tem como objetivo reconhecer projetos desenvolvidos por funcionários técnico-administrativos que viabilizaram boas ideias para a universidade. O prêmio PAEP é um canal importante de visibilidade dos projetos desenvolvidos pelos funcionários técnicos e administrativos. São 43 premiações locais. Desses premiados localmente, uma comissão julgadora geral escolhe 10 e desses 10 é que eles fazem a apresentação e aí o júri faz a avaliação em duas partes. Numa primeira parte ele analisa a parte escrita do projeto e depois é aqui a apresentação oral. Durante o evento, os 10 finalistas apresentaram os projetos desenvolvidos. O desafio é duro, convencer os jurados em apenas 5 minutos de que o trabalho criado deve ser o vencedor. Mesmo assim, os resultados impressionam. O que nós vimos aqui hoje foi uma demonstração de que os funcionários da Unicamp efetivamente são muito bons, muito competentes e têm produzido soluções fantásticas para melhorar cada vez mais a gestão da universidade. O prêmio PAEP é importantíssimo porque motiva os funcionários a continuarem produzindo conhecimento que seja extremamente relevante para que a universidade cumpra suas finalidades com mais eficácia, mais eficiência e de maneira melhor. Com os resultados sempre a serviço dos usuários, do ensino, da pesquisa, das relações com a sociedade, mais próximos das nossas necessidades. Os projetos apresentados contemplam diversas áreas da universidade. Entre os 10 finalistas, teve quem pensasse, por exemplo, em reformular o sistema de estágios da universidade, em criar sistemas eletrônicos para emissão de certificados online e de inscrição de alunos intercambistas na Unicamp. O terceiro lugar ficou com Judenir Santos, Kate Duarte, Daniela Simões e Regiane Brat. Eles conceberam a ideia de um portal que condensa todos os periódicos eletrônicos científicos da Unicamp. Edmilson Kiavegato e Tiago Tacal levaram o segundo lugar com o aplicativo Botão do Pânico da Unicamp. Já Cláudia Martelli ficou em primeiro lugar com a criação de um projeto sustentável que economiza um milhão de litros de água no Instituto de Química da Unicamp e R$ 100 mil ao ano. Ela celebrou não só o primeiro lugar, mas a iniciativa da universidade em criar um prêmio como o PAEP. Se todo ano alguém tem iniciativa desse tipo, ou iniciativas maravilhosas como tiveram, olha quanto que se ganha. Então, esse tipo de iniciativa da universidade é muito importante. E eu espero que não termine, porque projetos desse tipo, como o meu, como outros que foram excelentes também, foi uma surpresa. Nunca imaginava que eu ia chegar em primeiro lugar, né? Então, coisas maravilhosas, que muitas vezes fica só na unidade, não é disseminado. E esse é o momento dessa disseminação para a universidade e para outras universidades também. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho